O Ceará vai receber hoje à noite o Londrina pela Série B e esse jogo pode mudar a vida do Ceará nesse ano. Essa pode ser a última chance do time de encostar no G4, virar a chavinha na Série B e fazer uma reta final digna do elenco e da história que o Ceará tem. Cara, e pro Londrina também vale muito, né? Vale manter a esperança de se salvar do rebaixamento. Vamos ver a situação desses dois times pra esse jogo, ver o que cada um pode fazer hoje, vamos falar dos favoritos. Então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol exatamente igual a você. Você que acompanha a Série B aqui no Torcedorismo sabe a importância que essa competição tem. E você que tá chegando agora aqui no canal e quer ficar sabendo tudo que rola na Série B, cara, se inscreve aqui no canal agora porque tu fica sabendo tudo sobre o seu time, mas também sobre todos os outros times do Brasil. Às vezes tu precisa de uma informação sobre um determinado time, é só vir aqui no Torcedorismo, procurar um vídeo sobre o time que você quer saber, porque você com certeza vai encontrar. Então se inscreve agora aqui e reforça o nosso time. A 27ª rodada da Série B vai ser mais uma rodada longuíssima, né? Se eu tava reclamando da 26ª rodada, meu irmão, a 27ª começou ontem com o jogo entre Chape e Guarani e só vai terminar lá na outra segunda-feira, né? Mas aqui no Torcedorismo a gente vai falar de todos os jogos e hoje é o dia da gente falar de Ceará e Londrina. Como você sabe, esse aqui é o vídeo do termômetro da rodada, então a gente vai medir o nível de favoretismo de cada time nesse jogo com essa tabela que você já conhece, a tabela de nossos raios e você sabe que o time que receber mais raios é o maior favorito pra esse jogo, né? É lógico que tem também o Cometa. Pra quem é antigo aqui no canal já sabe, né? O Cometa é raro, não aparece toda a rodada, mas ele só aparece quando é pro maior favorito de toda a rodada e é muito raro, tá? Vamos ver qual é a situação desse jogo aqui. Vamos falar também do que a gente pode esperar de cada um desses times, do momento que eles estão passando e até onde eles podem chegar dependendo desse jogo, o que esse jogo vale pra esses times, né? Vamos ver também o histórico do confronto entre os dois. Tem muita coisa pra gente falar, então vamos começar logo pelo mandante, o Ceará. Inclusive esse jogo aqui não vai ser no Castelão, né? O Castelão teve jogo no sábado do Ceará, lá o Ceará venceu o Criciúma no sábado e pra preservar o gramado do Castelão, que também é um estádio que tem bastante jogos, né? Assim como o Maracanã aqui no Rio de Janeiro, o Castelão é dividido por Fortaleza na primeira divisão, Ceará na segunda, então o gramado fica castigado. Então pra preservar o gramado, esse jogo contra o Londrina passou pro presidente Vargas, que deve estar lotado de qualquer maneira, né? Próximo de 20 mil pessoas que cabem lá, né? A capacidade do presidente Vargas e a torcida do Vozão com certeza estará presente em massa nesse jogo. Como eu falei, o Ceará vem de uma vitória importantíssima contra o Criciúma, que é um dos times que tá lá no G4, tá brigando por acesso. E como a última rodada teve tropeço de todos os times do G4, né? A vitória do Ceará devolveu um fio de esperança ao torcedor que ainda é possível buscar o acesso. O Ceará que passou anos na primeira divisão, caiu no ano passado, a gente esperava que fosse ser um dos favoritos a subir. Não vinha bem na Série B até esse momento, cara. Pro Vozão não vai ser simples subir, mas pra subir, cara, passa muito por esse jogo de hoje. Uma vitória pode colocar o time a 4 pontos de distância do G4. E se isso acontecer, meu irmão, faltariam 11 jogos pro Ceará arrancar e buscar o acesso, sendo que o próximo jogo já seria um confronto épico, um confronto direto contra o Novo Horizontino, já valendo muito mais coisa do que agora. Mas antes de pensar no Novo Horizontino, tem que vencer o Londrina hoje. Isso é imprescindível, não pode dar mole. O Ceará, meu irmão, pra quem acompanha o Prisma da Rodada aqui no canal, sabe que o Vozão aumentou e muito o seu rendimento, o seu aproveitamento recente de pontos. Chegou a 53% nos últimos 5 jogos. Tem subido de produção, trocou de técnico, né? Saiu o Guto Ferreira e chegou o Mancini. Eu, inclusive, fui contra a demissão do Guto. Mas, enfim, o Mancini chegou, foi bem também, conseguiu vencer o Criciúma. O time jogou bem, jogou seguro. Pra esse jogo, o Mancini não vai poder contar com o zagueiro Luiz Otávio, que tá suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo. O Londrina chega mais desesperado do que nunca. Vai tentar praticamente um dos seus últimos suspiros nessa Série B. Cara, mas muita coisa joga contra o Londrina, cara. A fase do Londrina é horrível, né? Olha só, o time não vence. Há 4 partidas, sendo que fora de casa, jogando fora de casa, esse número de partidas aumenta pra 9. 9 jogos sem vencer fora de casa. Em toda a Série B, o Londrina disputou 13 jogos como visitante e só venceu 1. Foi aquele jogo contra a Tombense no primeiro turno, né? Então, passou um turno inteiro da última vez que o Londrina venceu o jogo fora de casa. Dentre esses 13, além dessa vitória, foram 2 empates e 10 derrotas, meu irmão. Isso faz do Londrina o pior, meu irmão. O pior visitante em toda a Série B. Não é à toa que o Londrina tá lá embaixo, vice-lanterna. Além de tudo isso, né? De ser vice-lanterna da Série B, de estar a tampar um CMC, de ser o pior visitante. Somou apenas 20 pontos em 26 jogos e tá a 7 pontos do último time fora da zona de rebaixamento. A situação é muito grave, mas não é irreversível. Mas tá cada vez mais próxima de ficar irreversível, né? A vitória hoje colocaria o Londrina outra vez numa boa posição pra brigar, né? Brigar pra ficar. Ficaria momentaneamente a 4 pontos de distância pra sair, né? E tentar botar o narizinho pra fora da lama. Ou seja, se o Ceará vencer, fica a 4 pontos do G4. E se o Londrina vencer, fica a 4 pontos pra sair do G4, né? Muito importante pros dois times, mas o Ceará tem um time melhor e joga em casa, né? No retrospecto histórico entre esses dois times, ou seja, em todas as partidas da história, não tivemos muitos confrontos, né? Foram só 10 partidas ao longo da história inteira. 9 dessas partidas foram pela Série B e uma pela Copa do Brasil. Esse da Copa do Brasil foi lá em 2008, já faz bastante tempo, e deu o Ceará, né? O Ceará se classificou. Nesses 10 jogos foram 6 vitórias do Vozão, 3 empates e só 1 vitória do Londrina em toda a história. Essa vitória foi na Série B de 2017, jogando lá no Estádio do Café. O último confronto entre esses dois times foi no primeiro turno da Série B desse ano, também no Estádio do Café, mas o Londrina venceu, o Ceará venceu e venceu com facilidade fora de casa. Abriu 3x0 ainda no primeiro tempo. Depois o time administrou o resultado, e aí acabou tomando um gol, terminou 3x1 essa partida para o Vozão. Então o Vozão vem de vitória no último confronto contra o Londrina fora de casa. Para esse jogo de hoje, eu não espero que o Londrina venha para cima do Ceará, mesmo precisando vencer. Os dois times precisam vencer, né? Mas eu acho que o Londrina deve entrar em campo fechadinho. Eu acho que é assim que o Mancini deve estar esperando que o Londrina venha também, né? E venha fechado e tentando explorar os contra-ataques. O Ceará vai precisar ter muita paciência para furar essa defesa do Londrina, vai precisar ter criatividade, vai precisar girar bastante bola, vai precisar ter bastante movimentação dos atacantes. Por isso que eu acho que uma arma muito importante para o Ceará, que vem jogando muita bola desde que chegou no time, é o Barleta, é um atacante móvel que tem um chute muito forte de fora da área, né? E isso pode ser muito importante para abrir essa defesa do Londrina, né? Um gol vai abrir bastante defesa do Londrina. Então, quanto antes esse gol sair, melhor para o Ceará. Para o Londrina vencer, a única chance que eu vejo é se o time conseguir emplacar um ou dois contra-ataques fulminantes. Meu irmão, tem que ser aquele contra-ataque fulminante. E aí depois se fechar muito lá atrás e tentar segurar a casinha. Mas a pressão vai ser muito intensa do Ceará. Então, eu acho muito improvável que o Londrina consiga arrancar os três pontos. Um empate, eu já acho difícil, tá? Mas, vamos falar sobre isso. Sinceramente, meu irmão, pegando todos os confrontos dessa rodada da série, todos, a gente olha os dez. A gente pegou, olha aí, os dez jogos que vão ter. Cara, eu não vejo nenhum jogo em que exista um favorito maior do que nesse. Você consegue ver? Pega a tabela aí e me diz. Me diz aqui nos comentários se você acha que tem outro time que seja mais favorito do que o Ceará. Para mim, é o Ceará o maior favorito dessa rodada para vencer o seu jogo. E por isso vai receber o cometa nessa rodada aqui no torcedorismo. O Ceará é muito, muito favorito. E qualquer coisa diferente de vitória seria muito ruim para as pretensões do Ceará nessa série B. O Ceará tem um mano de campo, tem a sua torcida fanática lotando o presidente Vargas e apoiando o jogo inteiro. Tem um time melhor, tá numa fase melhor e joga praticamente a sua última esperança de subir nesse jogo. Eu lembro a você, se você for nesse jogo de hoje, não se esqueça, cara. Não se esqueça do nosso combinado. Toda rodada a gente combina isso. E a torcida do Vozão tem representado, hein? Representou na última rodada. Se você vai nesse jogo entre Ceará e Londrina ou qualquer outro jogo dessa rodada, filma a festa da sua torcida ou um gol do seu time, alguma coisa legal lá no seu estádio. Posta nos seus stories do Instagram e me marca ou me menciona nos seus stories que eu vou repostar o vídeo de todo mundo que me marcar. Pode ser uma foto também. Você posta lá e me marca. Inclusive, na rodada passada, como eu falei, a torcida do Vozão representou, me marcou lá na vitória sobre o Cristiano Castelão. Então, façam isso outra vez porque é muito maneiro a gente ver a festa de todas as torcidas pelo Brasil. Comenta aqui embaixo se você concorda comigo e coloca o placar desse jogo também. Cara, a série B em 2023 está surreal. É a melhor série B de todos os tempos. Cara, eu não tenho o menor pudor, eu não tenho a menor dúvida em falar isso. É a melhor que eu já vi. Vou continuar atualizando vocês de tudo que rola, não só na série B, mas em todos os campeonatos pelo Brasil. Série D, já falei aqui no canal os quatro times que subiram da série D. Série C também está na fase decisiva. Série A, meu irmão, Botafogo perdeu na última rodada. Então, os outros times estão chegando. Então, se inscreve aqui no canal porque você vai ficar ligado em tudo pelo Brasil. Deixe a sua curtida nesse vídeo para a gente botar a série B lá no topo. Muito obrigado por ter ficado até o finalzinho desse vídeo aqui comigo. Tu é muito brabo. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e... Falou.